Bom dia, bom dia mesmo de Levila Fetá. E o Galo venceu. O Galo venceu o Milonários da Colômbia. O primeiro jogo na Colômbia, resultado de 1x1. E naquela oportunidade, o Galo já havia feito uma grande partida. E no jogo de ontem, o Galo entrou mais firme, brigando mais pela bola, procurando obedecer as ordens do treinador Kudê. Porque não é possível que o Kudê trabalhe, trabalhe, trabalhe. E os jogadores, quando são exigidos, não correspondem. Mas, o jogo foi muito bom, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo, já no final, o Paulinho marcou o primeiro gol com uma assistência magnífica do Hulk. No segundo tempo, o Galo voltou sem o Edenilson, que não estava jogando nada. Como não vem jogando nada? Botou Pedrinho. E o Pedrinho começou a jogar bem melhor do que das outras vezes. O Zaratio melhorou muito, muito o meio de campo. Inclusive, foi uma surpresa muito agradável, já que vinha de contusão e houve problemas particulares, que ele não pôde participar das três últimas partidas. E jogou os 90 minutos. E jogou bem. E bem, jogou o Otávio. Que, depois de uma falha do Alan, que devolvendo a bola, como sempre, ele devolve a bola, voltando a bola, o adversário quase marca o primeiro gol da partida. E logo a seguir, não sei a razão, o Alan caiu lá no chão e foi substituído. Será que já não foi um preparo para ele se transferir para o Palmeiras? Quem sabe? O Alan não é disso. O Alan sempre foi aquele jogador que insistia em ficar dentro de campo. Mas entrou o Otávio. O Otávio jogou bem, mas só não ganhou nota 10. Porque, no finalzinho, quando o Galo já estava ganhando de 3 a 0, ele foi atrasar uma bola e, talvez, não calculou o peso da perna, que já devia estar muito cansado, a perna, e atrasou o Maui e o Milonaros marcou o seu único gol. Foi uma partida belíssima do Otávio. Mostrou, nos 92 minutos, que ele produz muito mais para o esquema do Codê. Paulinho surpreendeu. Surpreendeu quem? A esse jornalista que é um crítico, gosta das coisas quase perfeitas. Quase perfeitas. Jogou bem, marcou dois gols, deu assistência e o Patrick fez a melhor partida dele. O segundo gol do Paulinho foi realmente um cinema. Ele recebeu e entendeu o que o Paulinho queria e jogou exatamente no espaço vazio. Entrou o Paulinho e marcou o segundo gol dele. E o Hulk, o Hulk ontem foi aquele Hulk que merece ser o ídolo para sempre desta fase do Galo. Não reclamou, não brigou com a arbitragem, não brigou com o adversário e deu, fez a primeira assistência para o Paulinho. E o terceiro gol foi cinema. Talvez o gol mais bonito da Libertadores até agora. Um gol de bicicleta, um gol magnífico, um gol que realmente merece uma placa no Mineirão. é verdade. O Hulk, quando quer jogar naquela zona que ele sabe, que é exatamente mais próxima, a zona mais próxima ao gol adversário, ele é imbatível. Mas quando ele resolve ir para o meio de campo, querer ser armador, aí ele se enrola um pouco. Mas também aí é exigir demais do Hulk, né? E é a fase de grupos, que era o sorteio dia 27. Então, o Galo atingiu aquele estágio da Libertadores que tanto pretendia. porque seria realmente um desastre se o Galo não passasse por essa fase que passou ontem. Ganhou um bom dinheiro e vai ganhar muito mais nesta fase, que é a fase filé mignon. E, à medida que os jogos vão acontecendo, os jogadores vão assimilando o que o Kudê deseja. E, com a volta do Arana, inclusive, até o próprio Pavon ainda pode participar desta Libertadores, né? Porque falta simplesmente, acho que, um jogo só para o Pavon ter liberdade para jogar, né? Então, aí, o Galo estará muito mais forte. Agora, é virar a página e pensar no jogo do final de semana contra o Atletique. Espera-se que os jogadores passem também pelo Atletique. Porque o jogo, o primeiro jogo, foi realmente uma vergonha a arbitragem e, mais ainda, com a vergonha a maneira que o clube Atlético Mineiro foi tratado na cidade do Atlantique. Assim, amigos e amigas, o Galo ganhou. Tem tudo para fazer, para continuar fazendo grandes jogos na Libertadores. Grandes jogos. O Galo embalado, os jogadores cumprindo realmente as determinações do treinador poder, que é um vencedor. E a administração fazendo o seu papel, há uma esperança muito grande do bicampeonato da Libertadores. Eu não vejo dificuldades. A única coisa que eu espero, assim como nós, todos aqui de Minas Gerais, esperamos, é que haja seriedade em todos os momentos de uma partida de futebol que é importante para a vitória. se não chega a vitória, pelo menos apresente um bom futebol. Porque aquilo que todo mundo sabe, às vezes perde-se uma partida de futebol jogando bem. Mas eu acho que o Galo tem tudo para chegar a chegar à final da Libertadores que será no Maracanã. Bom dia, bom dia mesmo de Levila Fetar, jornalista profissional, bacharel em direito, administrador de empresa, escritor e ó, general manager em futebol. E se porventura tiver alguma dúvida que eu vivi nos bastidores do futebol por 40 anos, basta acessar o blog Birro Esportif La Fetar. Lá tem um pouquinho, um pouquinho da minha vida nos bastidores do futebol. Até lá, até lá, com um grande abraço para todos vocês que me seguem. E aqueles que ainda não estão me seguindo aqui no canal, dê uma colher de chá, dê uma colher de chá que eu preciso do seu apoio. Eu sou cabeça branca, mas não tenho lancha. Um abraço, tudo de bom. cor algo que eu e eu e eu cor vol